Chegamos ao mundo, tão puro, tão puro Chegamos ao mundo, tão puro, tão puro O caminho nos faz mudar, a vida nos faz mudar Como pode a vida nos sacrificar num piscar de olhos? A vida muda, o rico perde o que tem, o pobre ganha o que não tem Será que cada um faz seu destino? Será que o destino nasce com nós? Como podemos dar conceito a vida se ela é tão diferente? Pra muitos é boa, pra muitos não é O que reina é atração física, não, não reina o seu coração Reina quem tem poder, não reina quem quer vencer O muito tem menos, o pouco tem muito O justo é injusto para quem tem dinheiro O injusto é injusto para quem tem dinheiro O justo 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 é injusto para quem tem dinheiro Justiça divina descerá sobre a terra O bem sobre o mal sempre imperará E o monte de sião descerá Os filhos de Jú Rastafari, Celácian Chegamos ao mundo Tão puro Tão puro